Olá, muito bom dia, seja bem-vindo porque o seu magazine dessa terça-feira já está no ar, nesse clima de fim de ano. E olha só os destaques que preparamos para o programa de hoje. Confira dicas para deixar sua casa mais bonita e, quem sabe, renovar as energias para o início de um novo ano. E a receita do dia é um bacalhau à espanhola. Também tem dicas de beleza, veja as tendências de unhas para esse Réveillon e os acessórios que podem fazer a diferença no seu look da virada. Fique com a gente até o meio-dia porque tem muita coisa boa para você. E olha, o ano está acabando. E que tal a gente iniciar essa nova fase renovando a energia astral da sua casa? É a técnica chinesa chamada de Feng Shui. É uma das mais utilizadas nesse período justamente para tentar harmonizar os ambientes. Existe quem não acredite, quem não leve muito a sério esse tipo de prática. Mas, gente, não custa nada tentar dar uma melhorada aí na organização e na decoração da sua casa, não é verdade? Então, agora, a gente acompanha de que forma o Feng Shui pode ajudar a gente a deixar o astral da casa melhor. Olha só. Eu estou aqui com a Aline. Ela é arquiteta, mas também é adepta do Feng Shui. Você já entendeu o que é essa técnica milenar? Pois é ela que vai explicar um pouquinho para a gente. Tem muito a ver com energia, né? E de que forma essa energia pode influenciar a vida da gente ali. Exatamente isso. O Feng Shui, ele tem a energia chi, né? Junto entre o yin e o yang, aquela, né? O negativo e o positivo. E essa combinação, esse equilíbrio é que gere toda a energia que tem na nossa casa, nos ambientes, né? E é o que a gente usa para transformar o ambiente em um espaço bem confortável e agradável. O que eu tenho que fazer na minha casa? Vamos conversar por alguns ambientes? Vamos supor aí a sala de casa. O que eu posso fazer aqui? Sala é o ambiente que vai estar toda a família, né? Reunida. Então, assim, eu preciso de prosperidade e o ambiente que a gente usa na sala, o equipamento que a gente usa para fazer isso, né? Transformar e aumentar essa prosperidade ao espelho. Então, multiplica, né? A comida que está lá, multiplica a bebida, é isso. Agora, vamos para o quarto? No quarto, com o que ali que eu devo estar atenta? A que eu devo estar atenta? As pessoas costumam colocar muita televisão, né? Na frente da cama para poder assistir, mas a televisão, ela libera muita energia eletromagnética e isso é um pouquinho ruim. Então, assim, se você tem como escolher de não ter televisão dentro do quarto, é melhor. Até com o banheiro, a gente deve ter alguns cuidados? O banheiro, principalmente, né? Que é o local onde a energia vai embora, né? Com o vaso sanitário, toda a energia negativa está indo. Ele é o ambiente que puxa a energia. Então, a gente colocar uma plantinha, né? Uma planta... Pode ser natural, se for natural, melhor do que a outra. Bom, agora a cozinha, né? Esse final de ano aí é o lugar que a gente anda muito e que fica muito movimentado. A gente preparando as comidas, né? Principalmente aí para o ano novo, para o virado do ano, para a ceia. E aí a gente deve ter cuidado com o quê? É, geladeira na frente do fogão, né? A energia dos dois são opostas, né? Eu tenho fogo e tenho frio e eles... Acabo que precisa ter um equilíbrio, mas também não pode estar um cortando a energia do outro. Então, não pode ser dessa forma, de frente, geladeira e fogão? O ideal é que não. Bom, agora vamos às dicas gerais, né? A gente falou aqui um pouquinho de ambiente, mas, no geral, com o que eu devo tomar cuidado? O que eu devo fazer nesse final de ano para o meu ano de 2017 ser a coisa melhor do mundo? A energia, quando ela está parada, ela trava um pouco, né? Então, assim, arrumar a geladeira, tirar as coisas que não estão dentro da geladeira, que não estão boas, arrumar a gaveta, mexer naqueles ambientes onde está tudo muito parado, que a gente passa o ano inteiro sem mexer, começa a ficar bagunçado e o ideal é começar a pegar isso e doar. Doar, ou limpar, ou gerar uso, porque eu preciso desse movimento da energia, eu preciso disso. E aí, fazendo tudo isso, a casa está harmonizada e traz o que de bom para a gente? Energia nova para o início do ano, para começar bem, né? Eu acho que é o importante. E a gente está precisando todo mundo, né? Depois de um ano tão difícil. Todo mundo precisa, é isso mesmo. Aline, muito obrigada e feliz ano novo para você. A gente também, muito obrigada e eu que agradeço. Então, vamos aí renovar a energia da nossa casa, né? Afinal de contas, é o lugar onde a gente faz a confraternização em família e são dicas tão simples, né? Você pode aplicar aí na sua casa. E hoje é terça-feira e você já sabe, dia de terça é dia de falar de saúde e bem-estar aqui no Magazine. Roda a vinheta. E no Viva Bem de hoje, a gente vai falar sobre os exames que muita gente procura fazer aí todo fim de ano, para ver se está tudo certo com a saúde. O famoso check-up. Eu estou recebendo aqui a médica da família, Maraísa. Seja bem-vinda. Justamente para orientar você de quem realmente precisa fazer o check-up, quem não precisa, se fim do ano é um bom momento. Bom dia, seja bem-vinda, Maraísa. Bom dia, obrigada pelo convite de estar participando aqui do Magazine. Então, em relação à questão dos exames de check-up, né? Tradicionalmente as pessoas costumam fazer, ou querer fazer os exames, né? Mas, assim, a recomendação atualmente é que, assim, pessoas, casos específicos, se façam os chamados exames de check-up, né? Como pessoas portadoras de hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas, né? Que precisem de um acompanhamento periódico. E as pessoas sem sintomas normalmente não estariam inseridas nessa situação. Exceto, claro, mulheres que precisam fazer seus exames ginecológicos como preventivo, né? Pelo menos uma vez ao ano, né? Pelo menos uma vez ao ano, sim. A mamografia em alguns casos reservados. E os outros exames ficariam de acordo com a situação clínica, que a pessoa fosse até o consultório e expusesse a sua situação. E de acordo com essa necessidade, a gente veria ou não se precisaria de outros exames. Mesmo com pessoas acima de 50, 60 anos, só é indicado, então, fazer esse check-up se for uma recomendação médica. Exatamente. Se ele não estiver sentindo nada, não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Pode falar. E quais são os exames que fazem parte desse check-up para quem necessita fazer? É, exame de sangue, fezes, urina, se precisar, colesterol, alguns exames hormonais de acordo com a necessidade. E alguns, por exemplo, se tiver problema de coração ou suspeitando, pessoas que geralmente têm hábitos, tipo, fumar, beber exageradamente, e que sejam candidatos, tenham histórico familiar de doenças cardiológicas, mas são candidatos a fazerem uma verificação desses exames de check-up. E caso você sinta algum sintoma específico, é importante que você procure sempre o médico. E aí ele vai lhe passar qual é o exame indicado que você deve fazer. Aquele exame de sangue tradicional que a gente faz, principalmente as mulheres quando vai ao ginecologista, além do preventivo, eles façam esse exame de sangue para ver colesterol, glicose, todas essas questões. É bom fazer uma vez por ano? É, de acordo com a necessidade, é. Mas não ficar naquela obrigação de preciso fazer, não, não se desesperem, não é assim, precisa fazer. O importante é fazer uma consulta, de acordo com a necessidade, naturalmente, fazer o exame, né? Muito bem. O importante é você cuidar da sua saúde, né? Cuidar da saúde da sua família. No caso das crianças, existem as vacinas, né, que são recomendadas durante o ano, e aquelas idas básicas ao pediatra, no caso um check-up em criança. É, em criança a mesma situação, né? Um check-up, o ideal é assim, consultas, idas ou ao pediatra ou ao médico de família para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento da criança. Se tiver necessidade de fazer exame, sim. Se não, a gente até diz, assim, como eu digo para os meus pacientes, por que a necessidade de furar esses bracinhos tão... Tão lindos, né? Tão lindos e frágeis, né? E fazer aquele escândalo que criança adora fazer, né? Porque, é claro, é uma coisa que dá muito medo, né? Isso, realmente, só quando é necessário. Então, essas pessoas que têm aí a indicação de fazer um check-up, que ela já mencionou aqui no início, precisa fazer esses exames todos de uma vez? Pode parcelar um pedaço no fim do ano, outro no início? Sim, sim, pode fazer aos poucos, não precisa se desesperar, né? Pode ir fazendo ao longo do ano? Pode ir fazendo ao longo do ano, se for o caso, né? Muito bem, então, são orientações aí para você cuidar da sua saúde, para cuidar da saúde da sua família, para ter um 2017 mais tranquilo, né? Porque quando a gente tem saúde, a gente tem tudo. Com certeza, então, assim, principalmente as dicas é, ao invés de se preocupar tanto no check-up, preocupação com hábitos de vida saudáveis, atividade física, sem vícios, né? Não fumar, não beber, procurar ter uma vida saudável, sem estresse, né? Tentar procurar alternativas, né? Quando estiver muito estressado, dar uma rugida, dar uma relaxada, que aí, talvez, nenhum problema desses de saúde vão aparecer nas pessoas. O melhor é sempre prevenir, né? Exatamente, a prevenção passa por isso. Vida saudável. E aí, aproveita que a gente está aí próximo de um início de ano, que a gente faz todas aquelas resoluções para o próximo ano, coloca aí para a sua vida e para a vida da sua família uma alimentação mais saudável, uma prática de exercício físico. Tudo basta você querer. A gente sempre dá um jeitinho, né? Quando a gente quer. E aí você vai evitar de ter que fazer check-up, de ter que se furar ali para tirar aquele sangue, né? Com aquela preocupação na cabeça. Então, esse é o melhor caminho. Obrigada, viu, Maraísa, pelas suas orientações aqui no Magazine. De nada. Eu que agradeço a participação aqui e essa divulgação importante. E um feliz 2017, com muita saúde para a gente. Para todos nós. Amém. E olha, não sai daí porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem culinária. Vamos aprender a fazer um bacalhau à espanhola, que é um dos pratos mais requisitados na ceia de ano novo. Então, não vai perder, porque já já você vai ver como prepara esse prato delicioso. E aí E aí